Música 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 Diz aí galera Beleza? Bom, esse vídeo hoje aqui tem um objetivo diferente, eu quero apresentar para vocês um parceiro aí, cervejeiro também, produtor de conteúdo, tem um canal no YouTube, o Fabricar, o Marcelo Fenol, eu conheço o Marcelo num episódio meio bizarro, não vou entrar aqui em detalhes, mas foi meio bizarro, mas eu já conheci o canal dele há um ano e meio atrás, se não me engano, estava pesquisando alguma coisa e eu caí lá no canal dele, comecei a olhar, o cara tem uns conteúdos muito bacana, tem bastante coisa instrutiva lá, vi um monte de coisa legal no canal dele lá, está aqui a tagzinho, algum lugar por aí, está na descrição, passam uns dias aí, eu estou assim que vocês sabem, quarentena, sem cortar cabelo, fazer um merchan, né, ó, merchan, bom, volta no assunto, o Marcelo me procurou, falando assim que, vou tirar essa porra, foda-se, vocês não aguentam, não tem botão de desvio mesmo, o Marcelo me procurou, falou assim, cara, vamos fazer um vídeo aí para se conhecer melhor e tal, a gente posta junto nos grupos aí, eu topei, então a gente ficou umas duas horas batendo papo, aí ele deu uma editada, mas é ele que fala pra caralho, ele deu uma editada e me mandou aqui, então nós vamos colocar esse vídeo aí nos canais, para as pessoas, quem não segue um, poder conhecer o outro, né, então acompanha aí, só que você tem tempo pra cacete agora aí nessa quarentena, acompanha aí o nosso bate-papo, siga aí, dá uma visitada lá no canal do Fenol, tem bastante conteúdo interessante, inteligente e útil, tá, para os nossos cervejeiros caseiros aí, valeu, obrigado ao Marcelo pelo convite aí, sucesso nos negócios e nas brejas, até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro aqui do canal Fabricar, um canal onde a gente fala aí sobre diversos assuntos de cerveja, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e hoje a gente tem um convidado aqui que é o Wellington, né, o Wellington também vai se apresentar aí, fala um pouquinho Wellington aí de você e do seu canal. Fala Marcelo, tudo bem? Meu nome é Wellington Assis, tem um canal lá, eu não tive essa criatividade toda aí, né, eu comecei, eu tinha um canal no YouTube já, que eu colocava umas coisas que a gente fazia de 4x4, de música, e comecei a fazer cerveja, e comecei a publicar lá o dia-a-dia da braçagem, né, então o meu canal é o Wellington Assis. Legal, Wellington. Então, pessoal, a gente está fazendo esse vídeo em conjunto, né, para a gente se apresentar, para vocês também conhecerem outros canais com outras pessoas, tem vários youtubers aí, cervejeiros, e eu acho que é legal a gente tentar fazer, fazer uma união, e é esse trabalho que a gente está tentando fazer, né, tentando fazer essa roda de amigos, para a gente poder trazer para vocês aí os nossos assinantes, o melhor tipo de formação, falando sobre várias pessoas que conhecem cerveja de pontos de vista diferentes. Não é mesmo, Wellington? Então, vamos falar um pouquinho da nossa história aí, Wellington. Fala aí como é que você começou a fazer cerveja caseira. Eu comecei em 2005, né, eu tinha dois amigos que faziam, e eu já tomava cerveja especial já tinha um tempo, né, lá desde 2002, 2003, não, 2005, não, 2015, desculpa. Eu comecei a tomar cerveja especial em 2003, mais ou menos, quando eu trabalhei numa obra de uma empresa belga, e fui apresentado a cervejas diferentes, né. Então, a partir dali, eu comecei a tomar cerveja. E muito depois, uns amigos meus, um carioca, faz cerveja, ele nos convidou para ir lá no Rio, ensinar um outro casal de amigos aqui de São Paulo para fazer cerveja. Eu acompanhei um pouco, eles achavam que eu ia fazer porque eu gostava de cerveja e tal. Só que eu não me aventurei não naquela ocasião, só fui me aventurar dois anos depois. Eu achei muito complicado, muito metódico naquele momento. Eu não gostava nem de fritar ovo, cara. Falei, meu, eu não vou conseguir fazer esse troço. Larguei mão. Aí, um dia, olha que engraçado, eu recebi um livreto de receitas lá da... Como é que chama? Da Brewdog. Eu adorava a Brewdog. E eu achei muito interessante. Falei, cara, como é que esses caras divulgam receitas assim, cara? E comecei a procurar saber um pouquinho mais desse movimento de cervejeira e vi esse espírito de compartilhamento, de conhecimento, de, pô, o que é uma abraçagem conjunta, toda essa troca de informações e de experiência. E eu achei muito legal, cara. E resolvi participar desse movimento. Foi quando eu resolvi de verdade estudar, ler sobre como fazer. E aí eu comecei a me aventurar. Isso foi lá em 2005. Mais ou menos. Legal. Qual era o teu equipamento na época? Eu não tinha nada, né? Aí eu vendo o processo de braçagem, eu achei muito, muito metódico, muito trabalhoso. Aí eu tinha visto há algum tempo, nessas minhas buscas por informações, porque hoje até tem coisa mais fácil na internet, mas parece que faz muito tempo, mas foi ontem. Era muito difícil ter informação. tinha muita coisa errada, pouquíssimos canais de internet. Praticamente no Brasil tinha um ou dois aí, olha lá. Tinha muita coisa lá fora. E eu vi um cara fazendo, se eu não me engano, chamado Matheus Maralho, um negócio assim. Ele estava com o barril, com o cestinho dentro. Eu achei aquilo muito simples, cara. Eu falei, bicho, em vez de fazer aquele monte de panela, eu vou copiar esse negócio aí, eu vou fazer esse troço aí. Aí eu comecei a pesquisar umas panelas e tal, e eu fiz uma panela com fundo falso, comprei um controlador, eu descobri que tinha um negócio que chamava Ardbia, era um projeto do Arduino, né? Caramba, você vai começar o cliente, então, a parte eletrônica, né? Eletroeletrônica. É, eu falei, vou montar esse troço. Aí pesquisei as peças, comprei um livro. Aí quando eu fui olhar a parte de programação, cara, puta, tinha mais de 1.200 linhas, eu fiquei pensando, vou ter que lembrar toda aquela lógica, entender isso aqui, para fazer... Falei, cara, eu vou levar mais tempo aprendendo isso aqui, do que aprender a fazer cerveja. Eu falei, não vou, não vale a pena. Quando eu somei tudo que eu tinha que comprar na parte eletrônica, estava ali uns 200, 150 contas, né? É barato para fazer. Mas um equipamento pronto, custava 450, se não me engano. Eu falei, ah, meu, vou comprar essa... Eu comprei. Larguei mão de fazer, achei muito interessante, mas eu ia demorar mais tempo para montar o equipamento do que aprender a fazer cerveja. E aí eu montei esse negócio e, cara, eu acho que eu popularizei esse negócio, porque as pessoas gostam disso, né? De ver equipamento. Do it yourself, o pessoal curte muito, né? Botar mão na massa, quem tem habilidade, um pouquinho de ferramenta, o pessoal gosta de fazer. Então eu comecei, eu tinha tanto tesão ali de fazer equipamento, eu tinha mais tesão de montar equipamento do que de fazer cerveja e documento. Então eu estava sempre modificando, colocando alguma coisa, eu fiz um brew stand, aí montei um chiller de contra-fluxo e fui fazendo as coisas, né, cara? E a cerveja foi indo ali no meio, fui aprendendo, batendo cabeça, e fiz. Legal. E você fazia quantos litros? Esse equipamento eu tinha dimensionado ele para fazer até 45, mas na média, eu fazia ou 20 ou 40 litros, as minhas brassagens eram assim. Então, cervejas que eu estava descobrindo ainda, não tinha muita segurança de como fazer, ou cervejas mais pesadas, high-grab, eu fazia menos. cervejas mais leves, né, IPA, América P.O.E., Crean Ale, essas cervejas mais leves, eu sempre fazia 40 litros, porque tenho bastante amigo, a gente faz churrasco direto, então... Fazer aquele... Apervura na bordinha, né? É. E fazer e acabar, né, meu? Porque para ajudar, ninguém ajuda não. É bebê... Bebê sempre tem. A turma vem com vontade. É verdade. Cara, eu vou te falar, na época que eu começava, assim, fazer em garrafa, impressionante, tanto de gente que eu tinha para dar garrafa. Aí eu fazia, sei lá, 40 garrafas, 30 tinha dono já. Todo mundo pedia, né? Era amigo, era do trabalho. Legal. Eu comecei... Obrigado, né? Eu comecei... Eu morava em um apartamento bem pequeno quando eu casei, e aí eu não tinha espaço para absolutamente nada lá. Aí eu falei assim, não, eu quero tentar fazer sem equipamento, porque eu quero desmistificar. Porque eu tinha um amigo aqui em Brasília, né, que é o Rodrigo Baqueiro, e ele morava numa casa e ele já tinha tudo, cara, tudo que ele tinha lá. Ele tinha que guerreiro, isso em 92, tá? A minha iniciação da cerveja foi em 92, o início da faculdade. Ele trouxe os Estados Unidos, ele estudou lá, ele trouxe. Ele tinha que guerreiro, ele tinha moinho em casa, ele comprava malte, trazer de fora, porque não tinha loja, não existia nem a W ainda, na época. Então ele trazia tudo de fora. E eu vi aquela tralheira ali, ele tinha duas panelas grandes, panelas acho que eram de 60 litros, 50 litros. Aí não, cara, nesse jeito eu não quero, eu não tenho como. Mas aí teve essa oportunidade de poder repensar, e falei assim, não, vou tentar fazer 5 litros, e vou tentar fazer uma tripel. De cara, assim, queria fazer, queria um desafio. Porque eu falei, se eu conseguir fazer uma tripel, aí, aqui em casa, aí toca pra frente. E aí foi legal, cara, que eu montei um biabe numa espagueteira. Ah, que legal. E aí, antes de eu rodar o sistema, eu tinha testado, eu tinha pego, assim, duas panelas de pau, apoiando assim, coloquei o cesto da espagueteira em cima, e o saquinho, e aí eu falei assim, pô, legal, isso aqui vai dar certo pra eu fazer, pra eu escorrer e fazer o meu biabe, né? Só que na hora, cara, as colheres de pau rodaram, o negócio virou, caiu em mim, assim, aquele mostro quente, assim, ó. Eu já tinha suspendido, né? Aí na hora que eu pô, caiu os grãos quentes, assim, ainda bem que eu tava com blusa, cara, mas foi rápido, botando fogão, tirando a blusa e dar uma aliviada. Caraca, perigo, hein, meu? É, não me queimei, porque era mais grão, não tinha muito líquido, mas olha como os acidentes acontecem, né? E, assim, cara, dessa minha abraçagem, eu tive quatro garrafas de 500ml. Minha primeira abraçagem falou dois litros. Quatro garrafas. E ficou perfeita, cara. Eu levei pra um colega que era sommelier, o cara provou, falou assim, não, tá um tripel mesmo. Ah, no estilo aí, jóia. Então, tá no caminho certo. Agora, é melhorar. E aí, você começou bem, já começou numa porrada, então. É, mas eu fiz muito tempo cinco litros, sabe? Eu comecei muito com cinco litros, porque eu sou de um cara que eu não gosto de jogar dinheiro fora. Eu me chateio, assim, cara, de, às vezes, eu compro uma coisa e aí eu vejo que ela não me serve. E aí eu vejo muita gente inexperiente comprando kits, né, que não servem pra eles, né? Então, eu falo assim, cara, você sabe se é isso que você quer, né? Se o cara ainda tá na dúvida do hobby, eu falo assim, cara, tenta fazer dentro de uma panela de pressão, dentro de uma panela que você tem, pra você não gastar, compra um saquinho, né? e tenta fazer. Depois, você monta o equipamento aí pra 20 litros, 30 litros, manda bala, né? É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que quem, quem tá começando, quando me pergunta alguma coisa nesse estilo, é nessa linha que eu vou. O que que eu compro? Compra, faz um biabe, cara, uma panela, um saco e boa. Não precisa mais nada, porque se você não curtir e as pessoas acham que é só glamour, né, cara? O cara acha que fazer cerveja é um negócio legal pra caramba, assim, se você colocar aqui e amanhã eu tô bebendo. O cara não tem a menor ideia, quando começa, não tem a menor ideia do que que é, né? Exato. A complexidade de você fazer uma cerveja legal. Lógico que quando a gente começa, a gente não tem essa noção toda, não sabe o tamanho do desafio que é, o tamanho do universo legal que você tem pra descobrir. mas muita gente não vai ter essa curiosidade, não vai ter essa tesão, essa gana. Muita gente acha que ele vai conseguir fazer uma brama, que ele vai conseguir, ele vai economizar, vai fazer uma cerveja, vai gastar menos com cerveja. Quer dizer, não tem muita noção, aí quer comprar o equipamento, quer comprar o equipamento. Outro dia eu recebi uma mensagem de um cara aí falando que ele tá com, acabou de montar o equipamento dele, panelas de 150 litros, mas ele não sabe fazer cerveja, então ele queria que eu desse um estoque pra ele. Caralho, meu, o cara montou um equipamento pra 150 litros, mas não sabe fazer cerveja. Então é o risco do cara jogar um monte de dinheiro fora, porque vai saber o que é isso que montou. Sei lá, eu conheço uma no cervejaria que tem uma cozinha desse tamanho. Cara, isso que você tá me falando, já passou comigo o seguinte, nessa coisa de trocar ideia, aí o cara me liga, num sábado assim, Marcelo, eu tô aqui com a panela aqui também, acho que era 100 ou 120 litros, e eu mostrei como é que eu faço agora pra limpar, pra tirar esses 20 quilos de grãos aqui que eu botei dentro. O cara nem se atentou das necessidades que ele tem de montagem, de limpeza, de organização, e isso depois pode virar um problemão pra ele. Ele só pensa ali o caminho de tá tudo limpo, tá tudo organizado e coloca outros também que falam assim, cara, eu tô com 100 litros aqui, como é que eu vou levar isso aqui de um lado pra outro? Eu falo assim, bicho, 100 litros, cara, você vai ter que manter mangueiras e bombas, não tem como carregar, é muito pesado. Pesado pra caramba. O pessoal é meio empolgado, né, cara? Mas não conhece, então quem vai começar, a dica que a gente tem que dar é essa, né? Comprar uma panelinha de biado, faz um... Biavezinho é o melhor sistema que tem. Depois, quando você tiver mais seguro, é isso mesmo que eu quero, aí você vai ver se você quer mesmo um equipamento um pouquinho maior, aí tem um zilhão de alternativas, né? Então, Elton, que equipamento você recomendaria aí pra pessoa que tá começando, né? Você falou do biado, agora que tamanho de equipamento você acha legal pra ele começar? Quantos litros? Ó, eu acho que pra começar, o cara não perder muito dinheiro, se o cara não curtir o hobby, acho que ele pode começar com uns 10 litros. Eu acho que menos que isso, é muito trabalho pra nada, cara, aí você desanima, porque com 5 litros, cara, é uma sentada, você acaba com a produção. E aquele negócio... É dois dias aqui, ó. É isso aí. E aquele negócio, né, cara, pra ficar pronto, é 20, 30 dias. Então, não dá pra você imaginar que você vai ter um negócio pra amanhã. Então, assim, se você já vai ter um certo tempo pra produzir, produz um pouquinho que você consiga, enquanto você tá bebendo, você produzir a outra. e aí, cara, como o investimento é baixo, viabezinho, cara, uma panela aí de 20 litros, um saquinho, o cara não gasta 100 reais, né, pra montar um negócio desse, um basicão, basicão. Compra malte moído, né, compra a receita já moída lá no shopping, um termômetrozinho qualquer de cozinha, ele pode, né, se ajeitar. o cara não gasta sem conta pra montar um equipamento pra começar. E o legal, uma panelinha dessas, ele pode reaproveitar facilmente depois, pode ser panela pra ele aquecer água de espargem, ou ele pode montar um bi-blocozinho, deixa essa pra mostura e compra uma maior pra fervura, né? Exatamente, não perde. Joga dinheiro fora. Ele usa ela depois. Exatamente. Acho que é por aí, pro cara não gastar muito e se acostumar com o hobby, a hora que ele se aventurar e, ah, não, curtir, e aí toca o pau. E você, o que você acha? Então, eu também acho legal ele começar pequeno, né? Eu não falo pra ninguém começar a comprar uma panela de 30 litros, porque depois, às vezes, até fica difícil pro cara guardar, pro cara se desfazer, ou ele já começa tendo muita coisa, muito malte pra moer, muita coisa pra fermentar e tudo isso é trabalhoso. Eu acho que uma receitinha ali de 10 litros tá de bom tamanho, dá até pra compartilhar, o cara vai fazer ali 20 garrafas de 500ml, dá pra dar ali metade da produção pros amigos, pra conhecer, pra testar. Acho que tá bem no bom caminho. É legal. Você envolve mais gente, eu acho que é por aí. É um investimento baixo e a diversão é garantida. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um vídeo que eu gravei que eu chamei de cerveja de 5 minutos. Você viu essa? Ah, eu, cara, eu acho que eu não vi. Cerveja de 5 minutos? Não, não vi, cara. É uma ideia bem interessante pra quebrar o gelo. Não é pra fazer a melhor cerveja do mundo, mas é pro cara fazer uma cerveja usando DME e levedura Kivike. Cara, espetacular. Um resultado muito satisfatório pra pessoa se quebrar o gelo, sabe? Como se fosse a pizza congelada. Eu quero saber se eu consigo fazer uma pizza congelada aqui. É pra quebrar o gelo, mas o resultado é satisfatório, não fica ruim. Joga o DME, fermenta. Joga o DME com água, joga a levedura Kivike, joga lúpulo. Tudo junto? Tudo junto. Balança e deixa fermentando. E aí o amargor, ele colocando um saquinho de lúpulo, 50 gramas em 5 litros, os beta-ácidos são suficientes pra dar um pouquinho de amargor, pra dar uns 10 IBUs ali, sabe? Fica legal. Caramba, legal isso aí, hein? É. Porque o Kivike pode ficar no tempo, né, cara? A temperatura vai tranquila, né? Exatamente. Cara, eu já fiz uns Kivike. Você já mexeu com o Kivike? Já. Pouca coisa. Eu usei voz. Basicamente, eu usei voz e a MidiBust. Só. Mais da voz. Eu gosto muito da Hothead. Eu já fiz cerveja aqui que eu consegui fazer em uma semana. acho que deu 5 dias do dia que eu mosturei pro dia que eu bebi essa cerveja. Ou foi 5 ou foi 7. É uma coisa impressionante. Permitou em 2 dias. Ela limpa muito rápido, né? Acabou na ter forçado. Foi incrível. É. A que eu fiz também mais rápido até hoje foi uma necessidade até. Uma semana antes do meu aniversário, minha mulher disse, vamos fazer uma festa. De novo fazer uma festa não tem nem cerveja. Não, vamos fazer, não sei o quê. Era uma quinta-feira. Meu aniversário seria no outro sábado. Aí, eu fui no brewshop aqui, comprei os insumos, fiz a cerveja na sexta-feira à noite. Inoculei a voz em 11 horas da noite, na sexta. quando foi domingo, uma e meia da tarde, ela tinha atenuado até mil e seis. De mil e quarenta e oito pra mil e seis, cara. Em, sei lá, trinta e seis horas. Isso é um negócio assustador. É um gosto, né? Eu fiquei. Só que assim, eu fermentei altão, sabe? Trinta e cinco graus. Essa minha também foi alta. Aí, ela foi bem. Aí, cara, eu fiz um cold rapidinho, no domingo, só pra dar uma limpadinha lá no clubezinho e tal, na levedura. Segunda-feira, eu meti uns lucros pra dry hop, porque ela dá uma sumida no mozaroma, né? Dá. Meti um dry hopão, quarta-feira, tirei os lucros, gelei de novo, sexta-feira, eu meti gás. Aí, sábado, a gente tomou. Foi também uma semana. Uma semana com dry hop aí, né? Pra cá. E que tipo de cerveja você mais gosta de fazer? Cara, o que eu mais gosto de fazer, eu não sei te dizer, cara. Você é muito eclético? Tudo. Eu sou. Eu sou. Eu também. Eu comecei a tomar cerveja, assim, que eu descobri cerveja, né? Fora essas comerciais que a gente tem, com as belgas. Então, a minha instrução, o meu início de aprendizado cervejeiro é na escola belga. Então, eu amo, eu amo belga, cara, eu amo, adoro. Só que é difícil de fazer. Ah, cara, é o outro mundo, né? Ah, não, e é o mundo, né? Você fala belga, é o mundo, porque você tem as trapísticas. O cara me apresentou, me apresentou umas três cervejas na ocasião, cara, e eu falava, puta, que pariu, cara, que compara. Pra mim, aquilo não era cerveja, eu não podia nem imaginar que aquilo fosse cerveja, era muito gostoso. E aí, a gente é muito curioso, né, cara, minha mulher ainda bem, também me acompanha bastante. Eu gosto muito de provar cerveja, vinho, eu tinha uma fase de vinho, cara, eu estudei vinho pra cacete, tomava vinho, tudo que eu podia. Assim, dentro das minhas possibilidades financeiras, né? Eu não sou nenhum experte, nenhum comprador de vinho caro, mas, eu procurava entender, terroar as regiões, as uvas e tal. Eu gosto de enogastronomia, de biogastronomia, eu gosto de comer e beber. É. E eu gosto muito de experimentar, eu não me, eu não, eu não recuso, eu não gosto dessa cerveja, se eu não tiver tomado aquele estilo, eu não gosto desse estilo. Eu não gosto, porque eu já provei, realmente não gosto. Mas, eu comecei na escola belga, acho muito bacana, adorei. depois eu fui para a escola americana, né? A gente aprende a tomar IPA, né? E tem muita coisa legal na escola americana, muita coisa legal. Gostei realmente, eu tomava bastante também da escola inglesa, mas não eram minhas preferências, até hoje não é muito minha preferência na escola inglesa. Eu gosto da escola inglesa, eu gosto das escuras, né? Eu gosto de Stout, eu gosto de Porter, mas não sou, eu gosto de Special Beater, mas não gosto muito das outras coisas que eles têm lá, eu acho meio, que nem, é, English IPA, essas coisas, eu não sou muito fã, não, eu acho meio, sei lá, tem coisa, pra mim tem coisa melhor do lado, então eu vou naquelas que eu curto mais. Eu gosto muito de, é, escola belga, gosto muito de escola americana, e mais recentemente, eu tenho descoberto a escola alemã, né? Eu tenho tentado, é, me especializar um pouco nas minhas intenções pessoais, caseiras, aprender mais sobre a escola alemã, como fazer uma boa lagre, como fazer uma boa base, então é, é por aí que eu, que eu me vejo assim, sabe? E você, o que você curte, cara? Cara, também eu sou bem eclético, eu acho que não existe, cerveja, ou estilo ruim, eu acho que tem cerveja mal feita, mas eu gosto de tudo, eu gosto de Vaz, tem muita gente que critica Vaz, né? Gosto de tudo. Ah, eu adoro, cara, eu gosto da Vaz bem feita, porra. E, e tem duas assim, categorias, grandes categorias, que eu gosto muito, que é, esse estilo Old Ale, essas cervejas envelhecidas em barril, pra mim aquilo é um, é o supra sumo da excelência, e as belgas, mas pro lado das Lambic, sabe? Eu gosto muito das Lambic, né? Sensacional, eu também, eu, 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 eu gostava muito da, gostava não, gosto muito da escola belga, do lado do trapista, trapista, eu também, eu curto muito dessas cervejas, rei e gregos deles, mas, recentemente, coisa de um ano, um pouco pra cá, eu fui pra esse lado das assas, das bretadas, não, bretadas até um pouco mais, mais tempo, é, mas eu descobri as Lambic também, é outro nível, né cara? É um, cervejas em geral, fermentadas, wild, assim, fermentado selvagem, são muito exclusivas, né cara? São muito diferentes. Eu não sei se você conhece, mas você já teve a oportunidade, de provar cervejas, de uma brasileira, chamada Zalasco, cervejaria do sul de Minas, não sei se você conhece. Não, não conheço. Chama Zalasco, com Z, Z-A, L-A, ele é a Z. Cara, é assim, é uma cervejaria fantástica, na minha modestíssima opinião, o Fabrício lá, que é o dono lá, um rapaz novo até, cervejeiro, ele é um Mikele brasileiro, cara. Poxa, que legal, cara. Vou atrás disso. É muito bom. Ele fica numa fazenda, chamada Paraisópolis, a cidade chama Paraisópolis, cidadezinha desse tamanzinho, no sul de Minas, e eles têm uma fazenda lá. O seu Paulinho, que é o pai dele, até faleceu pouco tempo atrás, ele plantava café, plantava, porque agora faleceu, plantava café, e tinha lá umas hortaliças, uns negócios, e ele, por causa do veneno, o café, ele adquiriu um problema de saúde. Aí ele mudou totalmente, a vida dele lá, começou a tratar de orgânico. Aí começou a fazer café orgânico, plantar pitaia, não sei o que, ganhou uns prêmios internacionais de café, e o Fabrício foi pra fora, foi estudar e foi fazer cerveja, foi estudar cerveja, voltou e montou uma cervejaria. E a ideia deles, é usar aquilo que tem na fazenda, não é? Então ele pega lá, pitaia, ele pega melão, melão não, limão, não sei o que, pega tudo que tem na fazenda lá, sempre faz uma cerveja com alguma coisa de lá, inclusive, levedura selvagem. Massa, cara. E de uns dois anos pra cá, ele tem se aventurado a fazer coisas envelhecidas em Barris. Até, no meu canal tem um vídeo aí, quando a gente foi visitar a cervejaria deles, eu conheci eles no Islobrio, aqui em São Paulo, na segunda ou terceira edição, não me recordo bem. Cara, a cervejaria dos caras era incrível, incrível. lá no stand do Islobrio, eles serviam a cerveja dele com algum tetisquinho feito lá na fazenda pra harmonizar com aquilo. Nossa, então eles lançaram, eles lançaram na ocasião uma cerveja ácida, uma sour, bem ácida, chamada cáscara, e todo ano essa cáscara é feita com alguma fruta, alguma coisa da região, da fazenda lá. e eles serviam aquilo com torresminho do porco criado lá na fazenda. Nossa, você tem noção, você vai num festival, o cara te serve a cerveja com um tetisquinho, aí você tomava uma adubel com um biscoitinho de leite feito pela avó lá, então assim, eles têm essa cultura bi-gastronômica lá, é bem legal, vale a pena conhecer. Eu tirei férias em Paraisópolis, Paraisópolis, né? Paraisópolis. A gente foi pra lá um dia, cara, nós ficamos lá num hotelzinho, fomos em quatro casais, ficamos num hotel lá, a fazenda fica a uns 10 quilômetros da cidade, pegamos o carro, passou uma tarde lá, saímos doidos. Mas ele vende bastante, tá vendendo bastante pro Brasil aí. E é nessa pegada, é cervejas com fermentação selvagem, barril, então assim, são coisas únicas, cara, diferentes, assim, você prova aquilo, você fala, tá aqui, aí sai uma outra safra daquela mesma cerveja, é outra cerveja, não é? É bem bacana, assim, ele tem uma linha que agora não conseguiu fazer mais, porque ele fermentou com a levedura da Mantiqueira, que ele deixou lá, na Serra da Mantiqueira, fica as fazendas, e ele deixou o barril lá no tempo pra fermentar. Até a gente tentou isolar a levedura, mas ele não tinha mais garrafa pra gente poder tentar isolar a levedura dele. é o terroir local lá, é muito bacana, chamava Amantique, Amantique, esse bebê, por causa da Serra da Mantiqueira, bem legal. Poxa, é interessante a dele. Nossa, interessantíssimo, muito legal mesmo. E o que você acha pro cara que tá iniciando, qual seria a sua recomendação aí de estilo de cerveja, pra quem tá fazendo a sua primeira cerveja? Cara, eu, pra quem tá fazendo a primeira cerveja, a gente sabe como é difícil não errar. E quando você erra, dependendo do seu grau de paladar, do seu treinamento de paladar, tanto que você bebe, a gente percebe defeitos, né? Às vezes os defeitos saltam à boca e ao nariz. Então, pra começar, cara, eu acho que o cara tem que buscar aquilo que é mais fácil e que esconde mais os erros. Pelo menos pro cara não se desanimar logo de cara. Porque a cerveja dele vai ter defeito. Se for um defeito que ele consegue absorver, ah, pô, não tá tão legal mas dá pra beber, ótimo. E na próxima ele vai buscar melhorar, vai aprimorar, vai ver onde ele errou. Então, eu recomendo que o cara faça, por exemplo, uma American Payway, uma American IPA, alguma coisa lupulada que tenha aroma, tenha algum corpo. Porque o defeito pode ficar escondido ali no meio daquela confusão de aroma e, pô, um ou outro perceber, até ele mesmo dar um toque e tal. Os caras se aventuram a fazer uma cerveja. Eu vou te dar o meu exemplo. É a minha terceira abraçagem. Eu adoro, adoro Imperial Stout. Adoro. E Rússia Imperial Stout, Stout, Imperial Stout, eu adorava. Minha terceira abraçagem, eu falei assim, eu vou fazer uma Rússia Imperial Stout. Mas não era só uma Rússia Imperial Stout. Era uma Rússia Imperial Stout com chocolate belga, com chip de madeira e não sei o quê. Cara, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Mas não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Porra, cara, aí casou de ter, aqui em São Paulo tem um meu shop que chama Sinatra, Escola Cervejaria, eles dão curso lá e tem um pessoal bastante competente lá, um pessoal que trabalha com cervejaria mesmo, da consultoria, até trabalha em cervejaria. Legal. E eles sempre fazem uns workshops, né, à noite, assim, bate-papo e tal. Naquela semana teve lá um bate-papo assim, ó, uso de madeira em cerveja. Falei, puta cara, eu vou lá. Vou lá, não quero fazer minha Rússia Imperial Stout, vou lá ver qual que é. Entrei lá na sala, lá, pessoal perguntando, pessoal experiente, já, isso aqui, né, né, no final, abri o bate-papo. Aí, cabeçudo aqui, levantou, ó, seguinte, eu vou fazer minha terceira cerveja, eu estou querendo fazer uma ris, né, eu estou querendo usar um chip de carvalho, o que vocês me recomendam, assim, a Júlia, né, que a pessoa estava dando a palestra, assim, ela falou assim, sua terceira cerveja? É, você vai fazer uma ris? Falei, é, vou fazer uma ris. Tá bom, corajoso você, com a cara assim de desdém, que eu não entendi, né, mas está até hoje ali, com álcool superior, num carbonatô, uma bosta, eu até trouxe ela aqui para baixo, tem cinco anos, tem cinco anos que ela está pronta ali, mas não dá para beber, eu gastei na época, quase 400 pau de insumo, velho, para bater aquela porra, eu vou, eu vou fazer licor dela, entendeu? Eu vou fazer licor, mas é assim, é, a gente quando vai fazer alguma coisa que não tem, não tem salvação, só tem um jeito, jogar fora, né, jogar fora, mas eu curti, eu roubo, eu não me desanimei, então, para quem está começando, faça alguma coisa que o defeito possa ser discreto, que você não perceba, e não te desanime, né, você vai tomar aquela coisa ali, com aquele, e vai, quando vai fazer uma lagre, não sabe fermentação, não cuida de água, não tem como controlar a temperatura, o cara fala, isso aqui é simples, não é, é muito difícil, não vai fazer uma vaiz, vai tupir, não vai carbonatar direito, vai explodir a garrafa, faz o simples, faz uma IPA, faz uma APA, é mais simples, por incrível que pareça, é mais simples. É, eu sempre recomendo duas opções, assim, para quem está começando, uma é aquela teoria do smash, do minimalista, cara, você vai fazer, vai usar um malte, vai usar um lúpulo e um fermento, e acabou, vai ser o mais simples possível, e deixa bastante lúpulo para esconder, ou se não, vamos fazer uma stout simplesinho, porque o torrado, cara, da stout, ajuda também a esconder um monte de defeito, ele pronuncia bastante, e também ajuda, às vezes o cara faz fermentação, temperatura ambiente, e não está muito quente, até o álcool superior está escondido ali no torrado, não aparece tanto. É verdade, eu nunca pensei na stout para iniciante não, mas pode ser uma boa mesmo, pode ser uma boa. Agora o cara quer começar mais, com lager, com IPA, com neipa, pelo amor de Deus. para você ter uma ideia, eu sou meio assim, eu sou meio, eu não vou dizer modinha, mas eu sou meio avesso a certas coisas, eu fiz minha primeira neipa, no final do ano passado, no final do ano passado, eu não via muito sentido nesse estilo, acho meio exagerado, meio, exótico, é meio fora de propósito, principalmente, porque o que a gente toma aqui, pelo menos aqui em São Paulo, cara, tem muita cerveja ruim, muita neipa mal feita, muita coisa, cara, assim, e cara, você compra, cara, cara, aí você toma, você fala, que merda, cara, então, meio que estraga o estilo, é mais ou menos, o que fazem com as sours, não é? O pessoal traga o estilo, eu tô cansado de ouvir, parceiro aí de cervejaria, que o cara tem algum problema no processo, algum problema na cerveja lá, que ele fez, o que ele fez, ele fica uma bosta, ele acidifica a cerveja, joga uma fruta, ele acaba com o estilo, ele destrói a reputação do estilo, porque você bebe um negócio zoado, você não bebe uma sour, eu tomei no último eslobril, eu falo, não tô fazendo propaganda do evento, mas é um evento que é sensacional, porque ele apresenta muita coisa pra gente, traz cervejas, cervejarias de longe, que a gente não teria oportunidade de conhecer, tem uma cervejaria lá do Santa Catarina, cara, putz, não vou lembrar o nome dos caras, freia, não lembro, eles foram a primeira cervejaria brasileira a fazer sour, é, Catarina Sour, veja, a cerveja dos caras, é um espetáculo, eles estavam com sete estilos lá, se eu não me engano, sete bicos, sete cervejas diferentes lá no stand, eu não tomei nenhuma que fosse mediana, era tudo sensacional, sensacional, agora, virou uma modinha, então aqui, de um ano e meio a dois, atrás, cara, só era o que tinha nos bares, mas você toma cada coisa horrível, cada coisa horrível, dificilmente você toma uma cerveja bacana, bem executada, que o cara se preocupou com todo o processo de acidificação, de fermentação, é difícil, cara, porque, tem tempo, tem o cuidado, e muita gente, só vê assim, tem muito equilíbrio, nessas cervejas muito exóticas, você precisa muito de equilíbrio, para ter drinkability, exatamente, e é uma cerveja muito leve, ela não pode ter defírito, ela não pode, tem muita gente que acidifica com ácido lático, ou com ácido, fosfórico, fosfórico, aquilo dá um sabor, você percebe, tipo um metálico, muito artificial, fica um artificial, dá a impressão de um metálico, assim, sabe, não é uma oxidação, mas é um, parece que você está chupando um prego, sabe, é um gosto muito diferente, de uma acidificação, com lactobacilos, por exemplo, mas isso é rápido, o cara joga o ácido ali, boa, põe uma fruta qualquer, e já era, fiz uma sour aqui, com 3.2 de pH, mas você vai beber, é horrível, é horrível, agora, o cara que leva lá 24 horas, 36 horas, acidificando aquela merda, com lactobacilo, dando tempo que o bicho precisa, para acidificar, seis meses maturando, arredondando, exatamente, aí coloca a fruta certinha, não na fermentação, ou na maturação, para dar aquele arão, por exemplo, a suricato, faz umas sours, sensacionais, sensacionais, tem que ter, você bebe, você tem vontade de tomar mais, você tem vontade de tomar outro, e outro, e outro, tem umas que você bebe, e você fala, cara, eu não quero mais, a MF lá de Gramado, também, tem umas sours muito boas, eles são muito bons, é, coisa muito boa, agora, para mim, cara, acho que o supra-sumo, é a crieque, eu tenho, você já tomou crieques? que são com cerejas, né, são lambs com cereja, para mim, aquilo é o supra-sumo da, da excelência, eu acho que demais. Eu não sou muito chegado não, cara, eu gosto, eu já, eu tomo, eu acho que elas tem um, um nível de execução, assim, altíssimo, assim, é o que você falou, bem, a preferção, mas eu não gosto muito do paladar da cereja, eu acho, me lembra muito o house, sabe, a salvares, diferente dessas cervejas tradicionais, igual a gente está aqui, pô, eu estou no meu terceiro ou quarto copo, e, pô, você vai tomar um dessa, cara, é uma tacinha e duas só, né, é uma coisa exótica, é igual uma ris, uma ris, você tomou um cálice ali, acabou, você não vai tomar um, você tem uma certa milho de ris, cara, você já está, né, É como se você estivesse comendo alguma coisa, né, cara, a cerveja tem corpo, tem sabor, tem peso, né, igual uma feijoada pesada ali, né, cara, é forte, cara, o álcool é forte, a estrutura é forte, tem papuça também, né, é diferente, né, são cervejas para você degustar, né, é verdade, é verdade, é verdade, você gosta de ris? Cara, como eu estou te falando, eu gosto de todos os estilos, e ris é um dos meus prediletos, eu gosto de fazer bastante ris, e eu tenho uns blends aqui, uma hora eu vou te mostrar, eu guardo os postos de vidro com várias extrações, eu tenho de cumaru, eu tenho de várias madeiras, tenho de baunilha, várias coisas assim que eu gosto de fazer blendagens, então eu pego a ris, depois de pronto, blendo, e deixo envelhecer, então eu tenho bastante coisa guardada na minha garagem, a garagem ali, eu fiz, eu já fiz umas três, eu fiz três já na minha vida, assim, a última que eu fiz, tem uns dois anos, acho que ainda deve ter uma garrafa, outra aí, eu coloquei, eu fiz também a extração de semente de hamburana, né, eu coloquei no whisky, no Jack Daniels, semente de hamburana? Hamburana. É isso não sei o que não, também. Ela, ela deu um, até levei no festival, do ano retrasado, levei essa cerveja, e aí, é, a gente começou a provar, eu dei lá para os caras, aí os caras tomaram, falou, pô, cara, que delícia, como é que você colocou esse coco queimado? Falei, coco queimado, cara, e eu não tinha tomado lá, né, eu tinha tomado aqui, aí guardei, deixei lá uns três meses guardada lá, aí levei para o festival, não tinha que provar. Aí eu fui, eu fui provar, cara, mas um cheiro de coco queimado, inacreditável, cara, inacreditável, assim, um aroma, assim, de coco queimado, aí a gente começou a discutir, quando você conversar até o Bronco, tava lá, falou, cara, esse é hamburana, você colocou hamburana? Falei, coloquei, isso é hamburana, e de fato, cara, ela deu uma pegada, assim, de coco queimado, muito bacana, cara, muito bacana, eu usei a semente de hamburana, tinha uma outra sementinha lá, cara, comaru não, não é comaru? É, é a baunilha brasileira, né, ele dá uma baunilha. É, não, não é ele não, é outra semente, é uma semente que nem põe em cachaça, eu não lembro qual que é não, é mais amadinha, mas o grosso foi hamburana, tinha umas duas, três sementinhas dessa, é uma semente grande, assim, meio clara, não lembro qual que é, minha mulher que lembra o nome, mas eu também gosto de ris, cara, gosto demais, minha tara, minha tara é comprar dois barrizinhos de 20 litros pra fazer cervejas assim, cervejas escuras, com marris da vida, e fazer umas cervejas, é, como se fosse uma sezão, umas lambiques da vida aí, mas aí é um pouco mais de estrada ainda, pra aprender, pra estudar alguns comportamentos dos micro-organismos, aí, pra ver como é que funciona, né? Esses barris pequenos, você tem que tomar muito cuidado, porque, é uma lei da física, quanto menor o barril, maior é a área em relação ao volume, então, a extração dos sabores de tudo que é muito rápido, então, às vezes, um barril de 20 litros, você pode deixar no máximo uma semana, às vezes até menos, se você deixar, tipo, um mês, cara, a cerveja ficou de tábua, não serve. É, sabe o que que, eu tenho lido bastante sobre isso, né, cara, muita gente faz, é, mas existe um, a cerveja, falando muita gente, é cervejaria, né, exige muita grana, muito investimento, e gente capacitada pra fazer, os caras pegam aquela porrada ali no barril, faz lá, investe a cerveja, depois blenda, o cara não faz a cerveja do barril, ele tem que pegar uma da, às vezes ele pega um tanto daquele barril e blenda com uma que não tem nada, justamente, supra sumo do conhecimento, cara, supra sumo do conhecimento, é o blendador, é o cara que, é o deus do sabor, esse cara aí. É, como é que eu junto isso com isso pra ficar um negócio legal, né, quanto disso, quanto daquilo, às vezes o cara junta três, quatro, cinco barris pra fazer um blend e ter um perfil sensorial diferenciado, né. Exatamente. É isso, isso é muito, são muitos testes, de boca. Exato, e às vezes o cara tem, por exemplo, uma sour, e aí ele tem cervejas básicas, que ele vai misturando com essas sour pra fazer variações. É muito doido, cara. A americana faz muito isso daí, né, muito. Verdade. Verdade. Maravilha. Olha o meu barriso onde é que tá suando, olha o tanto que já tomei. Eita, fecha. Essa é de dois litros e meio? É, essa aqui é de, acho que é três e seiscentos. Esses barrisinhos são muito bons, né, cara? Cara, são. Esse daqui, que é o menorzinho, cara, ele cabe em mochila. Eu boto ele em mochila e levo. Nossa senhora. Aí é bom demais pra você poder levar pra um, sei lá, já levei até pra cinema pra você ter ideia. Eu tenho, o meu menor é o de cinco litros, aquele mais gorduchinho, assim, pequenininho. Sei. Eu tenho dois daquele, eu acho muito bacana, cara, porque aí você vai numa festinha qualquer, você cata aquela porra lá, põe no carro e lá. Isso é demais, né? Pra compartilhar, assim, pra quatro, cinco pessoas, é legal demais. Esse aqui, ele vai compartilhar com dois ou três. Você compartilha com muito e é muito legal, é muito bom. eu assim, já tem um tempo que eu evito engarrafar, cara, eu tenho uma preguiça de engarrafar monstruosa, velho. Então, eu investi bastante nisso aí, comprei cilindro há um tempo atrás, aí eu comprei post mix, eu comprei de um cara lá em Goiânia, cara, comprei três, acho que foi, dois, dois de um cara lá, dois de, dois de dezenove e dois de dez. Aí o de dez eu achei meio desajeitadão, porque ele ocupa um certo espaço dentro da geladeira, praticamente o mesmo espaço com o outro, mas o volume é pequeno. Aí vendi ele, comprei outro grande, hoje eu tenho quatro de dezenove, esses dois pequenininhos de cinco, tem um outro que é tipo uma leiteira, que eu não sei como que vê aquela porra aqui em casa, e um de trinta. Eu tô bem equipado aqui de barril, viu, cara? Bom demais. Olha assim, ó, eu tenho esses três bicos aqui, lá no fundo, lá na minha churrasqueira, eu tenho outro aquele que é geritorzinho que eu fiz com, com, como é que chama? Frigobar, né? Cabe em dois, cabe um de dezenove e dois pequenininhos. Então lá eu tenho dois bicos. Então a minha meta, a minha meta pessoal é ter cinco estilos diferentes empolgados aqui em casa. Eu nunca consegui fazer, eu tô com esses três aqui, ah não, eu tô com quatro, cara, quatro estilos, falta um. Tô com uma, essa American P.O.A., que é uma Smash, Chinook, uma Stout, uma India P.O.L.A. e lá eu tô com uma Viena. Tá faltando uma, preciso ir lá mais uma pra colocar na outra torneira lá. Legal. Eu tenho um colega que ele tem um queigureito daqueles verticais, né? Ele acha que ele consegue colocar oito. Eu tenho uma grande de dois mil dezessete. Caramba, não dá muito trabalho de fazer, eu não fiz nenhuma ainda. Olha, tem que ter paciência, né? Essas lâminas, você tem que ter muita paciência. Então, onde eu morava antes, que eu tô nesse apartamento, onde eu morava antes, o apartamento era muito pequeno, mas eu tinha espaço muito grande na garagem. Eu tinha um armário que ia do chão até o teto, assim, acho que três metros e meio de teto. Então, era um armário enorme. Então, eu tinha lá, pra você ter ideia, eu tinha, assim, naquela época, uns duzentos quilos de malte guardado desse armário e uns trinta barris de barril, não, balde, balde de vinte litros, sabe? Envelhecendo. Um monte de coisa lá. Então, era muito fácil, mas agora, onde eu moro aqui, eu não tenho, eu não tenho espaço. o armário que eu tenho na garagem, ele é padronizado do condomínio e é um negocinho mínimo. Ali cabe duas malas, um pouquinho de coisa sem mais nada, sabe? Acho que ele é tipo, sei lá, deve ser um metro, então, um oitenta centímetros por um metro, por dois metros. Então, não cabe nada. Então, eu tinha muita coisa aí e eu tinha muito alambique. Gostava. Gosto de fazer. Tem que ter espaço, se você tiver espaço para guardar as garrafas aí nos baldes, o legal é você envelhecer no balde e depois engarrafar. Para mim, acho que essa é a melhor estratégia. Ah, é? É. Quanto tempo você deixou envelhecendo? Seis meses a um ano antes de engarrafar. Nossa. Para você ter funk mesmo, para ter aquele funk, seis meses a um ano. Mas aí, cara, você não tem que fazer nada, né? É uma segunda fermentação, depois da primária, você joga lá, joga a breta, ela quase não faz lama mais no fundo, né? Só vai abaixar ali, só vai termar um pouco mais. Então, é bem tranquilo. E se você for usar fruta, aí você faz uma terciária, né? Depois de passar desses seis meses a um ano, aí você põe fruta. Eu gosto muito de jabuticaba. Lama com jabuticaba, acho que fica delicioso. Para mim, a jabuticaba é a cereja brasileira, ou é a uva brasileira. Eu acho demais o sabor da jabuticaba. E aí eu coloco jabuticaba, deixo mais um mês ali e aí engarrafo. Ah, legal, cara. Bastante, é. Eu tenho que me aventurar nessas daí. Esse ano eu falei que eu ia fazer, cara. Eu ia fazer agora no início do ano, mas foi tão atribulado esse começo de ano, aí essa confusão toda, eu não me atrevi ainda. Eu estou até aqui com as bretas analistas aqui para ver se eu penso em uma receita e tal. Acabei num... Eu vou ver se eu penso em alguma coisa para fazer, cara. Com as bretas aqui para... Bredas do meu mundo, né? Cada uma tem um comportamento diferente. Eu gosto bastante de bretas aí. Então, Elton, o que você deixaria aí para uma dica para quem está começando agora? Qual seria a sua dica aí para esse iniciante? Cara, eu vou te dizer uma coisa. A dica mais valiosa que eu daria para alguém que vai começar a fazer cerveja é que ele precisa tomar cerveja boa. Se você não conhece cerveja boa, você não vai fazer cerveja legal. A sua régua vai ser baixa, você vai ser um cervejeiro medíocre ou nem vai ser um cervejeiro. Então, cerveja boa não é cerveja cara. É você pegar um pouquinho, eu gosto de IPA. É você pesquisar um pouquinho sobre a história da IPA, pegar as referências desse estilo, as cervejas referências desse estilo, tomar algumas delas. A marca A, B, C, D. Ah, eu gosto de Stout. Estuda um pouco da história da Stout, pega referências de marcas boas dessa cerveja e prova. Assim, você cria uma memória gustativa, uma memória olfativa desse negócio e você faz a sua. Aí, você vai conseguir saber se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Então, você primeiro tem que entender o que você gosta, provar daquilo, aprender aquilo, comer, beber aquilo, para depois você se aventurar a fazer. Então, você vai fazer uma IPA que vai parecer uma Stout. Ou vai parecer uma... Sabe? Você tem que saber o que você vai fazer. Às vezes, a gente acha que está fazendo uma puta cerveja legal. E, na verdade, você está fazendo uma cerveja muito ruim, que agrada o seu paladar ruim, que você acha que está arrasando, mas todo mundo que está do seu lado. Se o cara for honesto e o cara entender alguma coisa, o cara vai te falar. Se não, ele vai ficar quieto e você vai continuar fazendo cerveja ruim. Eu costumo... Minha mulher costuma me chamar a atenção, porque como a gente está nesse meio, conhece bastante gente, a gente vai bastante festival desse de caseiro, o cara vem, pô, toma aqui, cara, o que você achou da minha cerveja? Cara, se você perguntar para mim, eu vou falar. Então, assim, eu não falo para ofender, eu falo o que eu sinto e eu não sou especialista, não sou sommelier, mas eu posso te dizer assim, eu tenho muita experiência em tomar cerveja, eu tomo cerveja há muito mais tempo do que eu faço. Então, eu entendo bastante de cerveja no sentido de paladar, de olfato, eu entendo bastante, muito mais do que eu sei fazer. Então, se você não quer uma opinião sincera, não me pergunte, porque eu vou elogiar se a cerveja for boa, se a cerveja for ruim, eu vou descer além, no bom sentido. E isso, eu faço questão de fazer, porque é tudo que eu quero que alguém faça por mim. Porque quando eu pego uma cerveja que eu sei que está mais ou menos para ruim, ou está ruim, e eu sigo para um cara que eu sei que tem cerveja, e o cara fala, porra, legal, eu fico puto, porque esse cara não está me ajudando. Exatamente. Eu poderia falar, pô, ele, cara, tem um racho aqui, tá oxidada, ficou turbona, o que você fez? Está errado. Sabe assim, aí eu vou olhar para dentro o que eu fiz, tentar melhorar. Se eu pego uma cerveja bosta e alguém fala que essa cerveja está legal pra caramba, eu vou repetir a mesma coisa. Exato. Você não vai aprender nunca. Não vai aprender nunca. A gente sempre tem que entender daquilo, experimentar o máximo que você puder daquele estilo que você gosta de cervejarias renomadas, de conceituadas. Não adianta você pegar uma cervejaria regional que você não conhece, que você não tem muita referência e achar que é referência do estilo. Pode ser que esse cara que você está tomando não é um bom cervejeiro. Então, pega aquelas referências de estilo, crie essa memória olfativa, gustativa, visual e quando você fizer a tua cerveja, seja crítico. Não é porque é teu filho que tem que ser bonito. Às vezes a gente faz uns filhos feios. Dá pra beber, mas é ruim. Dá pra beber, mas tem esse defeito. Uma hora você vai falar puta que carinha, agora sim está legal. Agora ficou bacana, porque o Marcelo falou pra mim que se eu tivesse feito um pouquinho menos de lúpulo, se eu tivesse feito mais tempinho de fermentação. Então, assim, beba, observe, prove, cheire, curta, curta a cerveja. aí depois você se aventura a fazer. Essa é a minha dica. E você, o que você tem pra dizer pro início? Você que é o professor aí, cara. Então, eu acho que o primeiro bloqueio que eu vejo em muita gente é o medo. Tem muita gente que tem medo de dar o start inicial. Muita gente fica parada na inércia de experimentar. E acho que esse medo eles têm que vencer e, assim, é como fazer uma comida bem feita, é como fazer uma sobremesa, é como fazer qualquer coisa. Acho que tem que vencer isso daí. Eu também sou da ponta da forma que acho que a gente tem que fazer um ciclo, né? Acho que a cerveja bem feita tem um conhecimento prático, um conhecimento teórico, um conhecimento sensorial. Então, ela realmente, igual que você falou, tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Estudar um pouquinho, ver alguém fazendo, planejar o que você vai fazer, anotar o que vai fazer, comparar o planejado com o resultado, ter essa tudo anotado, pra quando vier o feedback de alguém que avaliou a tua cerveja, que pode te trazer essa opinião, né? Porque é uma coisa se você olhar aqui a cerveja, né? Nossa, tá linda aqui, né? Tá com espuma, tá clarinha, mas, pô, o cara olha, cara, tô percebendo tal coisa na tua cerveja, né? Tô percebendo cloro, tô percebendo ferro, tô percebendo aqui muito corpo, né? Ou aguado demais. E é esse feedback que vai ser um insumo pra você se corrigir e aí melhorar. E, como tudo na vida, cara, é impossível você, na tua primeira cerveja, fazer uma cerveja perfeita. Ah, com certeza. E melhorar. Vai errar muito, né, cara? A gente erra muito, né? Até aprender e fazer. E eu acho que o cara... Só pra complementar, eu também desculpa, mas acho que o cara que tá começando, ele tinha que fazer, assim, umas cinco vezes a mesma receita pra ele desenvolver aquilo lá e entender. Porque o cara que começa, ele faz uma IP, depois faz uma APA, depois faz uma STAUCH, depois faz uma coisa... Acaba que ele, talvez, ele não tenha conhecendo ali os estilos. E se ele pegar um estilo que ele gosta e fazer umas cinco, eu acho que ele consegue um nível de qualidade bom pra ele partir pros outros. É, ele vai aprimorando, né? Cada step dessa aí, cada vez que ele faz, ele pega o defeito de um aqui e melhora. É engraçado isso, que, assim, a minha mulher gosta muito de cerveja escura, né? E eu já fiz muito STAUCH, bastante, bastante. Mas nunca chegava numa fórmula, assim, que agradasse. Uma ficou legal, a gente fez uma com café, aí uma outra de um jeito, aí esse final de ano, até essa que tá no YouTube agora, a última que eu postei, a gente definiu o que queria mesmo. Se qualquer uma cerveja com um corpo de médio pra baixo, não é sequinha, como a Guinness, parece uma água escura. Exato. Puxado pro café e tal, com um certo, um pouco de corpo, pouco, bem pouco, mas que tem aquele, que você consiga perceber aquele corpo ali, nada adocicada, e não muito pesada, uma cerveja meio leve, até no máximo 6% de álcool. Eu pensei assim, cara, eu fiquei matutando com meus botões aqui, todas aquelas que eu fiz, como é que, quais foram os resultados? E eu falei, cara, eu preciso ter um guixo de malte, um conjunto de malte ali que me dá, na mostura, determinado nível de açúcar, uma determinada quantidade de açúcar grande, que deixa um corpinho mais ou menos. Mas eu tenho que ter uma levedura que consiga trazer esse corpo pra baixo, não é? e que não seja, que não esterifique, porque se eu fosse, uma coisa que atenei bastante, você vai pegar uma levedura mais porrada, essa levedura vai deixar alguma coisa na sua vida. Bom, eu gosto de lúpulos do velho mundo pra esses estilos, não mudei os meus lúpulos, se eu não me engano eu usei o Nortembrewer, e aí eu usei uma levedura que é a Scott Cheio, lá da Estilab, que ela atenei bastante, até uns 82%, ela atenua, né? E fiz um corpo, um conjunto de moldes mais voltado pro corpo, a mostura também pra deixar os açúcares maiores, confiando que a levedura ia trazer aqueles açúcares mais fermentáveis bastante pra baixo e esse restinho que sobrasse ali, desse equilíbrio que a gente tava colocando. cara, eu acho que ficou quase perfeito a nossa sessão, perfeito pro que a gente se propôs, tá? Quase perfeito pro nosso propósito, né? Não é a melhor sobre, mas assim, pro nosso propósito, ficou o melhor que a gente fez até agora. Não ficou ideal porque a retenção de espuma não ficou boa, faltou alguma coisinha ali, então, essa que eu tenho aqui feita agora já é uma evolução, só que infelizmente quando eu fiz essa não tinha levedura, então já não ficou igual. é assim, é andando, chutando as pedras, aí você muda o caminho, é, né? Você vai aprendendo. Às vezes a gente tem que dar um passo pra trás mesmo pra conseguir ir pra frente, né? É isso aí, é isso aí. Exatamente. E você? Eu gosto muito de fazer Stouts e RIS também, né? Gosto muito dessas cervejas e vejo que volta e meia a gente acaba de se redescobrindo algumas coisas, algumas variantes. Poxa, agora eu quero mexer um pouquinho com o envelhecimento em barril, agora eu quero mexer um pouquinho com o corpo dela, agora eu quero mexer um pouquinho e ter mais álcool, mas sem ser pesada demais, né? E a gente vai reaprendendo cada uma delas aí e evoluindo pro nosso aprendizado. Acho que tudo é um aprendizado e um desenvolvimento, mas eu acho que é importante do cervejinho caseiro ele sempre tomar notas e sempre pegar a opinião dos outros, porque senão a gente não consegue aprender. Se você não toma nota, se você não rever, se você não anotar aquilo que você está sentindo, você esquece, né? Não tem jeito. Esquece mesmo, cara. Esquece mesmo. As primeiras minhas, eu anotava tudo, como eu fiz na receita, o processo de braçalho e tal, mas eu não tomava o cuidado de anotar depois a experiência sensorial. Então, não ficou legal essa APA que eu fiz, cara. Puta, tá estranho, tem isso, tem aquilo, sei lá. Quando eu ia repetir a receita, eu não lembrava mais. tem que uma hora parar aqui, encher aqui o copo e tal, botar, não sei o quê, e fazer anotações ali onde você fez a receita para quando você for retomar, você dar uma olhada naquilo. Hoje, com o advento do Smith, eu tenho buscado fazer isso ali, porque é mais fácil do que eu anotar num papel e eu recentemente eu perdi, até terei contato contigo pedindo um auxílio para recuperar os dados e cara, eu perdi todas as anotações que eu tinha feito, a sorte é que eu consegui recuperar os arquivos, porque eu não tenho nada em papel mais, eu tinha tudo em papel, hoje eu tenho tudo aqui no computador, eu faço tudo ali, eu deixo anotado, deu um problema aqui na Brassage, fiquei 10 minutos a mais, eu liguei tantos a mão de luto, eu anoto tudo ali. Quando eu perdi aquilo, me deu uma tristeza, cara, me deu uma tristeza, eu falei, cara, perdi tudo, velho. É muito ruim, mas eu consegui recuperar quase tudo, quase tudo, eu recuperei. Eu mexi no gás ali, cara. Direto da teta da vaca. Direto da teta da vaca. Eu mexi no gás ali, desequilibrou tudo, eu tive que mexer na torneirinha, me veio tudo pro chão, caramba, tá bom. Essas coisas acontecem, né? Também todo mundo acha que com o que a gente faz há 10 anos, 5 anos, sei lá quanto, porque a gente não erra, né? Mas a gente erra, né? Eu mesmo, cabra e carbonatei demais aqui o barriozinho. É isso, às vezes... Ontem, aquela hora que você me ligou, né? Eu tava num bate-papo com o Wesley lá de Berlande, o mestre Aquino, o Lobinho, a turma lá. E a hora que eu fui pegar a cerveja aqui, cara, eu tenho um cilindrinho, esse aqui, ó, que eu deixo ligado ali nessa geladeira, tem uma pálvulazinha aqui de um quilo. E, pô, fui tirar a cerveja, não tinha nada, cara, de gás. Eu olhei, caramba, acabou, tava com um vazamento. Aí eu coloquei o outro cilindro maior ali, mas botei uma pressão maior e a torneira tava tudo regulada com aquela, com meio de bairro. Aí você tá com as pulmonas, mas tá bom. Mas, ah, isso aqui é uma smash, Tá linda. É, 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 Pilsen e Chinook, só. Legal. Pilsen e Chinook. Um dry hop de 100 gramas, o cara dá uns 5 gramas por litro ou mais. Não. Tem mais, tem 150 gramas de dry hop aqui. Chinook dá um picante que é delicioso, né? Uma delícia, cara, adorei Chinook. Porque eu adoro Chinook, cara, com, centeio. Não sei se você já viu, já fez. Centeio. Cara, fica demais. Já usou centeio? Já usei. Fiz uma sesão, já usei umas 3, 4 vezes, fazendo uma sesão. Faz uma APA, uma IPA, colocando centeio, uns 20% de centeio e com Chinook, assim, ou Columbus, cascade, ou coisa assim, você vai ver como fica delicioso. Eu acho que aquele, o picante do centeio fica demais, né? com esse lúpulo, harmoniza demais. É interessante, porque eu sentei numa picância, né? E o Chinook tem mesmo, um picantezinho, um herbal, né? É. Nossa, eu adoro ele, cara. Esse aqui, a gente participou ali da Brasil Brau, ano passado, e teve um, tinha um stand lá, do, como é que chama, cara? Usahopes, é uma associação de produtores de lúpulos lá da região de Akima, lá nos Estados Unidos, o governo americano, ele incentiva, ele dá um incentivo fiscal para esses caras, dá um investimento para eles virem para as feiras no mundo todo, arrumar novos consumidores, né? Se os caras conseguem aumentar a venda com isso, o governo continua incentivando. Se os caras não conseguem, então eles cortam, cortam a verba. Eles estavam com um stand lá, cara, com, era Polaris, Chinook, Cascade, outros dois lúpulos que eu não me lembro, e eles estavam com aquela, é, Pilni, não sei o que lá, cara, como chama? Duas ou três hipas fodidas lá, cara, e, muito lúpulo. Então, eles colocavam assim, umas vasilhas, com os lúpulos ali, assim, para você, e tal, não, é péreti mesmo. Péreti, putz, umas vasilhonas, assim, de vidro, cheio daquilo, cara, um aroma, assim, maravilhoso. em Pliny de Elder, Pliny de Elder, uma hipa fodástica, e umas outras duas, que eu não me lembro quais são, feitas com esses lúpulos deles. Eles distribuíam essa cerveja ali, e tal, e você tomava e sentia. No último dia da feira, eu fui lá, cara, falando assim, pô, vocês vão jogar isso fora, isso não quer me dar, e aí, eles não falavam português, cara, não, você colocou a mão, ele falava, você colocou a mão, você só colocou a mão, oxido, cara, mas assim, o lúpulo estava maravilhoso, cara, você pegava, cheirava aqui, jogava na outra cumbuca ali. Essa cumbuca que ainda estava, ela não queria dar, porque estava exposto ali no tempo, porque estava perdendo o aroma. eu falei, não, mas é para fazer em casa, não sei o que, ah, homebrew, eu falei, é, eu tenho uma coisa melhor para você, ela abaixou assim, cara, pegou um saco desses de lixo preto, abaixou assim, me deu um tanto assim, ó, que legal, você quer mais alguma coisa? Eu falei, Polaris, Polaris não tem mais, ah, casquete, casquete, pode ser, catou mais um tanto assim, eu trouxe para casa, um quilo e oitocentos, acho que um e setecentos de casquete. Sete milhões e meio reais de núcleo. O Marcelo, e se sabe a dor no coração, que elas estavam com umas sacas desse tamanho assim, de núcleo, em pé, ela estava embaixo do balcão, no final, devia ter metade dessa saca. Ela me deu esse tanto, deu outro tanto para uns caras, tem um cara do Amazonas, que tem um bruxó, amigo meu, amigo não, conhecido meu, ele catou cinco quilos para levar para Manaus. Deve ter vendido lá no bruxó, porque ele lá. Cara, o resto, eles iam jogar fora, fora, porque não tem como voltar com aquilo. Cara, eu falo assim, você não tem ideia do que vocês estão fazendo, isso aí vale ouro aqui no Brasil. Esse lúcle, assim, tem um aroma, cara, mas é uma maravilha. É o melhor chinu que eu já usei, e essa cerveja aqui, já é a terceira vez que eu faço. Eu tinha tantos deles, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma smash, apa, só com o Pilsen, só com o Chinook. Olha a retenção de espuma, cara. Tá lindo. E assim, só esses dois, cara, mais nada. Chinook no Amargur, Chinook lá nos 20, Chinook nos 10, Chinook nos 11, Chinook no Dry Robe, Chinook no... Só Chinook. Vê se eu gasto, eu acho que ainda tem um quilo desse Chinook aqui em casa. legal, correto, deve estar demais. E você gosta de fazer que estilos, cara? O que você mais gosta de fazer? Então, como eu te falei, eu gosto muito das Old Ales, dessas envelhecidas em barril, gosto muito de Wide Ale, são as que eu mais gosto de fazer, mas não necessariamente é que eu mais faço, porque eu acabo que eu faço, tento fazer cerveja com maior drinkability, porque quando eu faço... As cervejas que eu gosto, eu considero elas um pouco exóticas e nem todo mundo agrada. Para te falar a verdade, da minha família, ninguém gosta dessas cervejas mais exóticas, né? De Lambics, uma cerveja com 10, 12% de álcool, ninguém curte isso daí, né? São poucas as pessoas. E como eu gosto de que a minha família, assim, um almoço de sábado, de domingo com a família, para o pessoal tomar, eu acabo fazendo muita cerveja americana, assim mesmo, muita IPA, nem IPA, acho que são as coisas mais fáceis. Eu gosto muito de ne IPA. Aquela hora a gente estava falando de ne IPA, eu gosto muito da KSB, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Koala Sanbril, para mim, é uma das melhores coisas do Brasil. São muito bons, né, cara? As Stouts dele, as Brejas com Café e as ne IPAs são fantásticas, fenomenais. É. Você já tomou 5 elementos também? Já. Muito boa. 5 elementos também, eu vou te falar, hein, cara. Os caras são, para fazer cerveja pesada, é um nível, nível acima. Ô, Marcelo, eu já vi uma série de vídeos seus que você, você faz experiências com sais, né? Você até prova sais e tal. Você, você dá muita ênfase para a água? Hoje em dia, assim, com a sua experiência, você já, você tem muito mais preocupação com água hoje? Eu acho que do que você está falando me remete a duas coisas. A primeira é que eu gosto de experimentar tudo. Eu sou aquele cara, porque eu também gosto de cozinhar, sabe? Eu adoro cozinhar. E quando eu vou cozinhar, eu gosto de pegar, assim, os ingredientes, os temperos e provar eles antes de usar. E eu levo isso para a cerveja. Quando eu faço cerveja, eu também tento, eu gosto de cheirar o grão, eu gosto de morder o grão puro, eu gosto de provar na amosturação, na fervura, durante a fermentação, depois, eu gosto de provar tudo para ver a evolução dos sabores. E eu acho que a água também tem tudo a ver com isso. A água, quando a gente vai fazer, eu acho que ela também acaba que harmoniza bastante com a cerveja, né? Não só os principais sais, os cloretos e sulfatos a gente usa para saborizar a água, para dar amargor ou para aumentar ali a parte do corpo, mas eu acho que eles entram também com muitas propriedades de sabor que a gente acaba agregando a cerveja. Então, eu acho que do mesmo jeito que você pode fazer uma feijoada bem feita, mas colocar uma pimentinha naquela feijoada e ela ficar excepcional para o paladar, eu acho que o ajuste da água entra muito aí, muito nisso daí. Na indústria, por outro lado, eles tentam sempre economizar dinheiro e tempo, né? Então, os ajustes de pH, de mostura são muito mais relevantes na indústria para eles diminuir o máximo possível de tempo e ganhar dinheiro. Para a gente, não faz muita diferença, né? Se a gente está mosturando ali, gastando uma hora, uma hora e meia, não faz muita diferença, mas na indústria faz. É, isso é verdade. Não, tá bom. Deixar um vídeo lá de duas horas, cara, vai... Maravilha, Welton. Muito obrigado, então, pelo bate-papo, pelas informações, as ideias. Acho que o público que está assistindo a gente muita coisa aprendeu, tem muitas ideias, muitas orientações. E vamos que vamos. Até o próximo, nosso próximo bate-papo para a gente trazer mais colegas para ajudar aqui a largar, né? Esse conhecimento, esse espaço aqui, a gente tem muito para crescer. Beleza? Então, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a tua disposição aí de fazer um projeto tão bacana que eu tenho. Agradeço também a tua generosidade de disponibilizar tanto conhecimento aí no teu canal. Eu sou um aluno seu, já assisti várias coisas no seu canal, agradeço pela... Obrigado. Tua generosidade aí de compartilhar conhecimento. Isso faz porque as pessoas tenham... Perco esse medo que a gente estava falando agora, né? Disso. Se um cara como eu, que não fritava ou não conseguia fazer cerveja, qualquer um pode fazer. E com gente como você, o conhecimento que você tem compartilhando, fica muito mais fácil. É um cara com um pouquinho... Se não tiver um pouco de preguiça, pode chegar aí, olhar, aprender, fazer. Muito obrigado pela oportunidade aí e parabéns pelo projeto. Legal. Para a gente ir para outras ideias aqui no futuro. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, daqui do Fabricar, no canal do Elton. Está aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Siga-nos também nas redes sociais, beleza? Então, até a próxima. Um abraço para vocês e uma boa noite aí. Abraço. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.